Você quer conhecer uma empresa que recentemente fechou uma parceria bilionária com o Itaú? Então fique ligado que vamos falar sobre essa empresa hoje. Meu nome é Sérgio, eu sou analista aqui da Ativa Research, responsável pela cobertura de empresas de tecnologia. E hoje nós vamos conversar sobre a TOTOS. A TOTOS atua sobretudo no segmento de ERP, que é um segmento de suporte, software de suporte para empresas, tanto, por exemplo, em recursos humanos como no próprio segmento. A TOTOS atua basicamente em três segmentos. O primeiro é esse de ERP, que é o segmento que ela chama de gestão. Já os outros segmentos são segmentos que ela entrou de forma mais recente, que são os segmentos de Tecfim, em que ocorre o fornecimento de crédito, a utilização de dados, análise de dados para fornecer crédito mesmo para o cliente final. Em terceiro lugar, nós temos o segmento de Business Performance, que também é software para performance, geralmente CRM, por exemplo, que são aqueles softwares que são utilizados para fazer gestão de clientes, gestão de contatos, tanto internos quanto externos nas empresas. E também outros serviços de análise de dados. Então, por exemplo, serviços de Big Data, esse tipo de serviço que entra nesse segmento de Business Performance. Em primeiro lugar, esse segmento de gestão, é onde a empresa tem mais de 46%, por volta de 46% de participação de mercado. No entanto, é um segmento muito resiliente, muito gerador de receita. E a participação enorme que a TOTS tem nesse segmento garante uma geração de caixa muito estável para a companhia. O segmento de... Já o segmento de Tecfim e o segmento de Business Performance são segmentos com maior potencial de crescimento. Bom, a TOTS tem uma liderança histórica no segmento de ERP. Ela divide o território nacional em 52 territórios. Na verdade, é um modelo pelo qual alguns representantes comerciais independentes vendem os produtos da TOTS naqueles territórios, naqueles segmentos em que eles conhecem melhor. Assim, a empresa consegue ter uma capilaridade alastrada por diversos segmentos sem que seja necessário que ela invista o próprio dinheiro nessa expansão da equipe de vendas. Ela remunera esses planqueados por meio de comissões para que eles façam a venda dos produtos da TOTS em diversos segmentos. Ela consegue também utilizar esses clientes que já estão na base dela tanto para fazer uma venda cruzada com outros segmentos mais novos da empresa e também consegue fazer análise de dados. Então, como ela tem muitos clientes, esses clientes geram bastante dados para a empresa e com essas análises de dados, ela consegue ver padrões de consumo, quais são os segmentos nos quais existe mais demanda da empresa e, assim, ela consegue atender a essas lacunas que vão sendo observadas pela economia nacional e consegue utilizar esses dados para desenvolver novos produtos, para melhorar o seu portfólio de produtos. A empresa TOTS consegue vender fora do país. Inclusive, ela tem uma operação bastante relevante na América Latina. Mais recentemente, a TOTS entrou nos segmentos de Business Performance e Tech Fim, onde ela espera que ocorrerá a maior parte do seu crescimento no futuro. Parte das soluções ofertadas nesses segmentos é feita no modelo Software as a Service. À medida que a empresa consegue migrar mais pessoas do modelo de negócios atual, que predomina atualmente, que é o modelo de licença para o modelo de Software as a Service, ela consegue aumentar a margem, porque a margem do modelo de SaaS é maior do que a margem do modelo de licença. Então, isso mostra aí uma oportunidade que a empresa tem ao longo do tempo, imigrando os clientes de um produto para outro. A aquisição da RD Station, ela veio justamente para fortalecer esse segmento de Business Performance, né? E a aquisição da Supplier veio para iniciar esse segmento importante de Tech Fim. Recentemente, a TOTS anunciou aí uma parceria com o Itaú Unibanco. É uma parceria bilionária, na verdade, o Itaú, ele investe diretamente 200 milhões de reais na nova empresa, que vai ser uma joint venture. A TOTS vai migrar as ações dela, por exemplo, da Supplier e tudo que é relacionado a Tech Fim para essa nova empresa. O Itaú vai pagar um pouco mais de 800 milhões por essas ações, né? Por metade da empresa, que vai ser dividido 50% a 50%, e vai fazer um aporte de 200 milhões diretamente no caixa da empresa. E aí, o Itaú também vai contribuir com a sua expertise nessa área de análise de crédito, de fornecimento de crédito, né? Que é uma área que o Itaú é extremamente relevante, é um dos maiores bancos aí. A parceria com o Itaú é muito boa nesse sentido, vai gerar muitas oportunidades e provavelmente vai dar uma credibilidade muito maior ao crescimento desse segmento de Tech Fim que a TOTS tem dado tanta ênfase recentemente. E agora, recentemente, com toda essa geração de caixa que ela está tendo e essas outras aquisições que ela vem fazendo, inclusive muito importantes, como essa que eu falei da RD Station, como essa da Supplier, né? Que adiciona, inclusive, linhas de negócios diferentes da companhia e nós acreditamos que ela deve continuar fazendo essas aquisições tanto nesse ano quanto nos anos seguintes, né? É uma empresa que tem uma geração de caixa muito forte que vem aí do seu segmento de gestão e tem essa geração de caixa reajustada pela inflação e é uma empresa com uma alavancagem muito baixa, né? Não tem quase nenhuma dívida. Com isso tudo, né? Nós temos recomendação de compra para as ações da TOTS. Em primeiro lugar, tem um percentual relevante da sua receita que é reajustada pela inflação, tende a aumentar bastante suas receitas porque geralmente os contratos são reajustados por algum indexador de inflação. Além disso, o próprio segmento de gestão, como eu falei, que entre os três segmentos dela obtém menos potencial de crescimento, né? Mesmo assim, no Brasil, esse segmento ainda é muito subpenetrado no FIG, né? Então a gente tem muita empresa ainda que tem uma tecnologia aquém do que seria desejado, né? E além disso, os outros dois segmentos, o segmento de business performance é um segmento com grande potencial de crescimento, como todo mundo sabe. Além disso, o próprio segmento de comércio eletrônico, né? O e-commerce, que tem um grande potencial de crescimento também no Brasil, subpenetrado também. E além disso, o segmento de tech fim, que também é um segmento com alto potencial de crescimento. e nós acreditamos que tem ainda mais credibilidade agora com essa parceria com o Itaú, esse aporte novo do Itaú. Nós acreditamos que vai adicionar bastante valor para a empresa. A TOTUS, ela é uma empresa bastante resiliente ao ambiente atual de volatilidade, né? Ela não tem exposição de compra de commodities num ambiente inflacionário, num ambiente, por exemplo, de alta das commodities. Ela não machuca a margem, as despesas da empresa, né? Por outro lado, ela também não tem uma grande conexão à economia global. Ela é uma empresa mais dona do seu próprio sucesso, do seu próprio crescimento, né? Um pouco menos relacionada a esses grandes movimentos econômicos. Bom, então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho